A Mira me falou que você saiu da área financeira para começar um podcast. É, isso é verdade. Eu sei que parece loucura. Ah, então você sabe que isso parece loucura? Sei, sei, eu sei muito bem. Você sabe que isso parece loucura? Você sabe como é que é, né? Acontece que a sua filha é incrível e ela disse pra mim assim, a vida é curta e você tem que seguir os seus sonhos. Como você acha que vai sustentar a minha filha seguindo um sonho? Você tem algum bitcoin dos sonhos ou uma aposentadoria dos sonhos ou uma... Eu não tenho uma aposentadoria dos sonhos, mas eu vou me esforçar e dar tudo o que eu tenho. Você vai dar tudo o que tem? Típica frase de um menino branco. Eu vou dar tudo o que eu tenho. Tá tranquilo, eu aguento piadas assim. Pode mandar, vai lá. Eu não tô brincando. Não, eu sei que não tá brincando. Eu acho até que é bom porque o senhor tá fazendo uma... Eu não tô fazendo uma... nenhuma. Eu só tô repetindo o que acabou de dizer.